Bom pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, tá bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Google Tag Manager, né? Bem importante aqui no nosso trabalho em relação a acompanhar as nossas conversões, o acesso ao site. Então tem bastante coisa interessante pra gente aprender aqui. Então vamos lá. A gente tem essa LP aqui, né? Parque das Oliveiras. E aí eu gostaria de taguear o formulário aqui, né? A gente quer taguear os eventos, que o evento na verdade aqui é o quê? É a inscrição do lead, né? Então a gente quer acompanhar essa conversão no Facebook, no Google e no Google Analytics. Então como é que a gente faz usando o GTM? Bom, o meu site já tá instalado aqui, o Google Tag Manager, né? E o Metapixel, então, eu posso confirmar isso vindo aqui em visualizar. Deixa eu ir salvando aqui. Eu venho aqui, coloco a minha URL no visualizar do Google Tag Manager. Tá conectando a minha LP, tá bom? Então, eu não continuo. Eu já vejo aqui que já algumas tags já dispararam, né? Como o site Implave, por exemplo, Google Ads, Encolar de Conversões, Analytics, Google 4, Microsoft, Clarify. Enfim. Já sei que o GTM já está instalado na LP, então tá funcionando normal. E vejo aqui que não temos, ah, temos sim, temos Pixel da Meta também, tá bom? Então, vamos vir aqui. Eu venho em Nova. Deixa eu pegar um aqui, por exemplo. Facebook Lead. E aí eu vou pegar o nome aqui da minha, vou fechar o teste por enquanto, tá? Vou pegar aqui a minha URL, isso aqui é título de título, né? Então, tá aqui. E aí, como é que faço? Eu venho aqui em configuração da tag, venho em HTML personalizado. Eu vou vir aqui no meu gerenciador de eventos, tá? Aqui é o gerenciador de eventos. E vou vir aqui embaixo. Descer aqui mais uma configuração do Pixel. E vou vir aqui em Nova integração. Adicionar Nova integração. E eu pego o Pixel da Meta, que é basicamente incorporar o nosso trecho de código em seu site para compartilhar atividades da web. Venho em configurar. Começar. No que eu começar, eu venho aqui e copio o código, tá? E vou voltar lá para o meu GTM. E aqui eu vou... É... Colocar a tag, mas além de page view, Eu também vou colocar FBQ. FBQ. Fazer um novo captura de evento aqui, que o meu evento é o... Lead... Lead Park Oliveira. Vou colocar, tá bom? Lead Park Oliveira. Pronto. E o meu acionador... É... Eu não criei ainda, deixa eu salvar a tag. E aí eu vou vir aqui no meu acionador. O meu acionador, ele é um evento de envio de formulário. Então, vou vir aqui. Vou pegar um aqui como exemplo, para eu não fugir muito, né? São várias LPs desse cliente, mas... O que muda mesmo aqui, como parâmetro para o meu envio, é o Page Path. Eu vou mostrar para vocês onde isso aparece no GTM e no teste, tá bom? Então, o meu evento principal é o Submit, que é o momento que eu concluo o meu formulário. Aqui eu vou colocar... Vou trazer esse nome aqui, peraí. E aí eu vou mudar a minha URL, tá bom? Então, eu venho aqui e mudo a minha URL e venho para... Aqui tem vários eventos, né? Exibição de página, clique, engajamento do usuário, outras. Eu vou colocar o evento personalizado. E o evento dele é o Submit, tá bom? Que está configurado. E alguns eventos personalizados, ele vai disparar esse evento Submit, mas ele vai usar esse critério aqui também. Esse acionador é disparado em quando o meu Page Path contém Parque das Oliveiras aqui. Vou salvar. Salvou. Vou voltar na minha tag que eu salvei com o pixel da meta, você vê que não tem um disparo aqui. Então, eu venho aqui e coloco envio o formulário Parque das Oliveiras. Vou salvar, ok? Bom, fizemos a instalação do pixel para pegar o evento de Page View e de lead... Que a gente configura aqui, lead Parque Oliveira, tá bom? Vamos pegar, então, o Google Analytics. No Google Analytics, eu vou precisar do meu IG, da métrica. Como é que você pega isso? Você vem aqui no seu GA4, você vem em fluxo de dados, em administrador, né? Fluxo de dados, e você vem aqui nesse fluxo que você quer que esse evento apareça. Lembrando que uma conta do GA4, ela aceita mais de um fluxo de dados, tá? Então, eu venho aqui e copio o meu IG da métrica. Venho aqui em Nova. Venho aqui em Configuração da Tag. Envito do GA4, vou colocar o meu ID da métrica e vou colocar lead Parque Oliveira, ok? E vou usar o meu acionador aqui, empreendimento Parque das Oliveiras, né? Sempre aqui, ó, com a minha URL mencionada, né? Meu page path. Feito isso, a gente vai dar um nome aqui para a nossa tag. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu pegar uma... Deixa eu pegar um nome aqui já feito em outra página. Padronizando sempre o... O GTM para ser de fácil consulta, tá? O que eu vou mudar é a minha LP. Pronto. Vou salvar. Boa, legal, né? Então, a gente já tem a tag de Facebook instalada dentro do GTM. Temos a tag de Google Analytics para acompanhamento da conversão dentro do GTM, né? No nosso evento. Esse evento eu posso promover depois com uma conversão lá dentro do Google Analytics. Beleza? Vamos entrar aqui dentro do GA Google Ads, na verdade. Vou pegar aqui... Bom, percebe-se que eu tenho vários eventos aqui, mas o que eu vou querer é enviar formulário de leads, né? Então, eu vou pegar aqui e vou vir com a nova ação de conversão. Na minha nova ação de conversão, eu vou colocar site, tá? Que aqui conta com um evento de inscrição. Vou pegar o domínio do site, tá bom? Verificar. No que ele verifica, para medir as conversões, a gente pode também ver sugestões de ações de conversão que a gente pode criar, né? Então, ele dá algumas ações aqui, ó. Mas eu vou criar uma ação de conversão manualmente usando o código, tá? Porque a gente vai usar o GTM. E aí eu venho... Utilização de meta e ação, né? Eu vou escolher como evento de enviar formulário do lead, a categoria dele. O nome da conversão eu vou colocar lead, deixa eu ver como é que eu botei nos outros aqui. Tá. Lead. Parque das Oliveiras. Beleza. Eu vou usar o mesmo valor para todas as conversões. Se você acompanha leads, insira o valor médio de cada um deles, né? Então, eu vou contar como uma aqui. Vou contar de uma, recomendado para leads, inscrições e outras conversões, porque somente a primeira intenção tem valor, né? Então, a gente não quer nenhum lead repetido aqui dentro. E o restante eu vou deixar padrão do jeito que tá, ok? Vou salvar e continuar. Bom, aqui dentro a gente pode configurar com um tag do Google e ver as instruções por e-mail para o webmaster ou desenvolvedor que tá criando, né? Que tá acompanhando isso, configurando. A gente pode usar os gerenciadores de tags do Google, né? Então, é o que eu vou fazer. Eu vou entrar aqui dentro, tá bom? Vou adicionar nova aqui. Deixa eu ver uma. Eu já adicionei posteriormente aqui. Agora, o que eu vou fazer é apenas mudar o nome dela, né? Aqui dentro do nome do meu GTM aqui dentro. Aqui em plave. Vou usar aqui o meu Google Ads. E dentro do Google Ads, a gente vai usar acompanhamento de conversões do Google Ads, tá? E aqui, a gente tem um código da conversão, né? Então, eu vou pegar aqui o meu ID de conversão. E o meu rótulo de conversão, tá? Aqui dentro. E eu dou uma... Verificar é a opção de disparo, tá? Uma vez por evento, tá? Não coloque uma vez por página, nem limitado. Deixa uma vez por evento. Bom, deixa padrãozinho aí. E a gente vai usar o nosso envio de formulário. Parque das Oliveiras. Vamos salvar. E pronto. A gente criou nossas três tags, né? A de Facebook Lead, a de GA Ads, acompanhamento de conversão, e a de eventos do GA, tá bom? A gente vem visualizar para fazer os testes, né? Aqui dentro da PLP. Eu venho aqui para aqui das Oliveiras. Ele vai carregar aqui, ó, com a extensão GTM Debug, né? Ele dá um código aqui do processo. Bom, vamos dar uma olhazinha em iniciação. Conversão offline. Nenhum das nossas tags que nós configuramos disparou. Bom, vamos fazer um rolamento aqui na página. Scroll, que ele fala, né? Então aqui, olha, a gente ficou uma série de screws aqui, rolamento na página. Ele vai identificar agora um evento de clique, ó, tá vendo? Eu vou dar teste, teste arroba de e-mail, nada ainda. Celular aqui, eu vou colocar um celular genérico. A gente está apenas testando, tá? Então teste, teste, olha, nada ainda. Já por cima, eu próprio, não. Ainda não. Né? Bom, tranquilo. Agora, no que eu clicar em enviar, posteriormente ele vai aparecer uma mensagem. Essa mensagem, ela vai ativar o evento do submit. Então, por exemplo, eu cliquei em enviar, está carregando aqui. Pronto. Agradecendo a sua mensagem. Pronto. Está aqui o meu evento, submit. Bora ver. Pronto. Essas duas, três tags aqui que eu configurei. O GA Lead, o Plav, Empreendimentos Parque das Oliveiras. GA Ads, Lead Form, Parque das Oliveiras. E GA Lead, é Facebook Lead, Parque das Oliveiras. Então vai aparecer lá certinho. Eu ainda posso fazer outra coisa. Eu posso pegar a minha URL, vir aqui no Gerenciador de Eventos do Facebook. E Eventos de Teste. Aqui dentro você vai selecionar o canal, site. Confirme se os eventos do seu site, do seu servidor, do seu site são configurados corretamente. Então a gente vai inserir a nossa URL. Realizar uma ação em uma página do site. E a gente vai ver se o nosso evento aqui dentro está configurado corretamente. Então quando a gente clica e vem pra cá, ele tem que mudar aqui. Pronto. Observa o seguinte. Já foi processado o evento de Page View. Tá bom? Então a URL, ele já sabe que tem lá o trackzinho do Page View. Vamos fazer um rolamento aqui na página. Ok. Ele não ativou nada ainda por enquanto. Ok. Até aqui. Teste. Teste arroba de e-mail. Teste. Vamos ver aqui. Nada ainda. Tá bom? Teste. Não. Estou de acordo com as políticas de privacidade. Ok. Vou dar um enviar. Agora vai ver se aparece aqui o meu teste. Agradecemos a sua mensagem. O meu evento de lead tem que... Ah! Já sei. Não vai funcionar ainda. Desconsidera por quê. Porque eu ainda não enviei o meu container. Vamos publicar aqui. Ah, pronto. Publicado. Então as minhas tags já subiram. Vou dar um reiniciar aqui. Vamos fechar esse evento aqui. E olha. A gente já sabe que aqui o evento de Page View já está disparado. Ele confirmou aqui um Page View. Vamos voltar aqui. É, ó. Lead de jasmins aqui. Ele confirmou. Mas... Isso está errado. Vamos dar uma olhadinha aqui novamente. Vamos limpar nossas atividades. E vamos confirmar novamente. Tá? Bom, é isso. Já disparou o Page View. Aqui também tem que aparecer o Page View. Vamos aqui para o teste. Teste, 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 teste. Não, não. Nada ainda. Enviar. Vamos dar uma olhadinha. Não sei se pode ir de imediato, né? Talvez tenha um delay aqui entre o GTM e o Facebook. Nada por enquanto. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. Lead de jasmins. Ó, ele está disparando também um evento de lead. Né? Ó, disparou aqui. Está vendo o cadastro aqui processado. Vamos atualizar isso aqui. Para ver o seguinte. Eu quero realmente que o meu lead aqui apareça. Bom, pessoal. Eu já fiz outro teste aqui. De fato, agora ele está vindo como cadastro. Tá vendo? Então, já mudou. A gente só tem agora o evento real de Page View e cadastro. Como a gente configurou ali. Mas eu sei que em breve que vai começar, sim, a aparecer o meu evento aqui. Talvez não seja de imediato. Mas fica aí o ensinamento, tá bom? De como você fazer o tagueamento, né? Para você acompanhar suas conversões. Tanto de Facebook, quanto de Google Ads, quanto de Google Analytics. Usando o Google Tag Manager, tá bom? Então, se você gostou, deixa aí o seu like. E até a próxima.